Suspeita de matar o próprio filho em Valença, no sul do estado, é liberada pela polícia, que aguarda agora um mandado de prisão. O menino teria sido asfixiado e degolado. Era nessa casa que viviam a mãe e a criança, local onde aconteceu o crime. Sheila Regina Oliveira Delfino, de 50 anos, confessou ter asfixiado e degolado o filho. O menino tinha 11 anos de idade e foi encontrado na cama com o corpo coberto por um lençol. Logo após o crime, a mulher veio à delegacia e se entregou à polícia. Ela confessou ter matado o próprio filho e que agiu sozinha. Ela alegou não ter condições financeiras para sustentá-lo e por isso matou. A situação financeira teria piorado depois que o pai da criança abandonou a família. O avô do menino, que também morava na casa, não se conforma. Eu fui buscar uma mercadoria no mercado. Quando eu voltei, eu estava alegre, satisfeito, tirei a camisa, chinelo. A polícia perguntou, falando que a minha filha tinha se entregado, tinha matado meu netinho. Eu não acreditei, francamente. Os moradores do bairro Benfica estão assustados. Era uma pessoa assim que nunca pensei que ela fosse uma mãe que tivesse essa coragem. Nada nunca suspeito para levar o que aconteceu, não, entendeu? Ela sempre tratava ele muito bem. Eu gostava muito dela. Digo gostava porque depois que fez isso com os filhos, para mim, acabou. Como Sheila se entregou à polícia e não houve flagrante, ela foi liberada. Agora, o delegado aguarda ser expedido o mandado de prisão para colocar a assassina atrás das grades. Ela não está presa porque houve apresentação espontânea que elide essa possibilidade. Então, essa apresentação espontânea impede que nós possamos prendê-la em flagrante, até porque o local que aconteceu dentro da residência é um local que ela poderia ter escondido esse crime.